Fala galera, estamos de volta aqui no canal no GTA 5 Online E hoje galerinha, estou novamente aqui pra trazer mais uma corridinha pra vocês galera E tenho aqui hoje uma corrida dos espirais galera E então partiu galera, então como eu disse, tenho aqui hoje uma corridinha que é um espiral de cone galera, certo? Acertou! Muito diferenciada essa corrida aqui, então espero que vocês já deixem aquele like e curtam também galera Já se inscreve no canal galera, então vamos lá Estou aqui com o meu ozirão moleque, eita porra bicho Galera, já estamos aqui no bagulho, olha só, que isso rapaz Olha isso, olha isso, bem louco Eita porra, eita, eita minha nossa Minha nossa, vamos lá, acalmou, acalmou Nossa fiote, que, eita rapaz Eita moleque Caralho fi, nossa, bati aqui no cantinho bicho Sensacional galera, que isso bicho Vamos lá então Caraca moleque, estou aqui em segundo Estou com mais duas pessoas aqui bicho Caraca velho, muito top, vamos lá Você vai morrer Opa, tem vauridão, beleza Ai, 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 eita, eita, eita Calmou, beleza, tranquilo Vamos moleque Eita, eita caraca, está diferenciado isso aqui Está diferenciado isso aqui Sprank in my eye, moleque Sprank é aquela bebida do GTA V E eu sei lá porra Então, aquele negócio com o olho moleque Sensacional moleque, vamos lá Ah, não né velho Não consegue né Que merda Vamos lá, vai e vem bicho Vai e vem, então vamos caprichar aqui Boa moleque Vamos lá galera, segunda volta então Caralho moleque, o bagulho aqui é Nossa velho, é lá e cai Não tem folga cara, não tem folga fi Vamos lá, vamos lá O cara errou moleque, o cara errou Beleza fi, capricha aqui moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, eita, e ai, capricha Eita, bicho Eita Bicho pirulé Vamos lá galera, estou em primeiro ainda Muito bom Está tranquilo, favorável moleque Já deixa aquele like só Vamos no fluxo fi Não tem essa moleque Tranquilo aqui ó Caraca, está cheio de árvore aqui na pista moleque Vamos, vamos, beleza mano Tranquilão Eita, eita rapaz Bora moleque Nossa, o túnelzinho aqui ó Tudo iluminado Show de bola São 11 checkpoints galera Então ó O negócio aqui está intenso Eita, caraca Eita, eita, eita Rapaz Quase que eu fui pra fora Mas eu consegui Molecada Muito top Cara Que isso moleque Sensacional Isso aqui galera Deixa aquele like aqui embaixo Se inscrevam no canal Use o espiral De cone Galera Então Deixa aquele like E até a próxima Valeu Eita, eita, eita Eita, eita